Olá pessoal, tudo bem? Fiquei devendo um vídeo pra vocês que eu ia excluir o canal, né? Mas eu pensei direitinho, pensei, eu não vou mais excluir meu canal, tá? Só que eu vou gravar assim, ou vai sair um vídeo uma vez por semana, ou vai sair de 15 em 15 dias, até eu começar a ter novas ideias de eu estar trazendo pra vocês, ou três vezes na semana, tá? Eu vou, tô vendo direitinho ainda, tá? As aberturas de caixa, eu vou continuar fazendo, aí uns artesanatos que eu tenho aqui, que eu fiz, se vocês quiserem saber como é que faz, só vocês comentar, viu? E primeiramente, deixa o seu joinha nesse vídeo, tá? Não vou excluir mais o meu canal, fiquei com muita dó, porque o meu primeiro vídeo, né? Aí eu fiquei olhando assim, e eu fiquei com muita dó de excluir. Então, meu canal vai continuar, tá bom, gente? Só que eu vou gravar devagar, né? Porque eu, ultimamente, não tô tendo muitas ideias, não. Mas eu tô estudando, tô pesquisando, então, pra trazer novidades aqui pra vocês, tá bom? Então, e deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui, e o aniversário do canal não é em julho, tá, gente? O aniversário do canal é em agosto. Não é esse mês de julho, não, eu errei feio, viu? E eu postei meu primeiro vídeo lá no meu Facebook, quem não me segue lá, no Elica Lacerda Borges, me segue lá. Tá, você vai ficar sabendo muitas coisas, tem as minhas páginas lá, que eu tenho, e me segue também lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário, tá bom? Elica Underlay, artesanato Underlay Cosméticos. Falou? Obrigada a todos, beijinhos, tchau, tchau!